Eu estou a fazer rap, vou fazer rap, vou fazer rap. Não é assim então? Um metro. Você bate lá aqui. Ele é o que? Você alguma vez já me viu com isso aqui? Já me viu com ele? Lá, você está me desprezando? Não é desprezo. Nós bebemos juntos. Não é desprezo. Você não está me desprezando então? Não, não. Não vou te dar mal. Desde já para diante. Não posso te apertar. Não é desprezo. Não abraço. Não abraço. Bepa, você quer apanhar Jeza? Vamos lá apanhar Jeza. Isso aqui? Um metro e meio. Tá bom. Esse dia que você está trazendo aqui. Meu pai também chegou do Maputo. Você quer lhe abraçar? Está ligado. Quer lhe cumprimentar? Está ligado. Chego aqui também, você quer te abraçar? Está ligado. É o que? O que está acontecendo? Não. Não, não. Tenho contato em razão. Vem do Maputo. Sim. Ainda um dos sítios onde tem casos de coronavírus. Embalaga, é. Você ir para Jeza, acompanhar Jeza. Para você, é para ficar à vontade. Mas, ué, de abraço. Não, abraço. A partir de já para dentro. Eu vou lá com o Duane. Tu relaxe. Desde que você nasceu. Algum dia há doença que não pode te abraçar? Que não pode te pegar? Epa, também não sei. É para te explicar mesmo. Porque eu sou médico, né? Eu não sou doutor. Eu vou te explicar. Mas, o que eu sei? Estava a falar aí. Rádio, aonde, televisão. O que é que você baixa a internet? Epa. Eu não acredito. Eu não como. Mas, gente, vamos lá apanhar Jeza. Até que eu não poderia te dar. Como isso aqui é álcool. Epa, falaram álcool mesmo. Como isso é álcool, né? Como isso é álcool, né? Como isso é álcool, né? Mas, como isso pode trabalhar? Vamos lá levar mais uma aí? Agora, você acha que a gente não tem mais certo? Calma. Essa aqui eu comprei. Comprei. Eu sabia que você havia de precisar. Mas, para onde usar? Usar o bintão. Tinha lá. Nós não queremos problema com o governo. Não queremos problema com a saúde. Nossa vida é sempre preocupação. A vontade. A verdade. A verdade. Eu não tenho ferida na boca. Não tem nada. Dizem. Vamos ver a ideia que estamos com a ferida no ano. Se você quer fazer perviver sem protestar, alguma coisa. Vamos lá comprimir lá como. Vamos ler o taroto. Liberdade. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um sangue. Vamos lá ver aqui se fizer alguma coisa. Ei! Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Eu vou mostrar que está chegando. Quando você quer chegar no bar. Até no mercado. Comprar as coisas. Lave a mão primeiro. Pinheira de lá e pinheira. Pinheira de lá e pinheira. Pronto. Tá bom? Pinheira de lá e pinheira. Não vai fazer nada. Tem que ser com cuidado ali. Aqui no sovaco. Aqui deve ter sovaco. Aqui, aqui, aqui. Agora. Então. Aqui onde dobra soco para bater bandido. Aqui. Agora. Só que aquela coisa que tu já disse de um metro. Eu não tenho um metro. Eu já tenho um metro e sessenta. Agora ele disse um metro. Onde o Alaga. O cara já me esqueceu mesmo. Eu já tenho um metro e sessenta. Agora. Agora. Já vai lá começar a pedir uma capital. Vai pedir uma capital dela no amigo. Vamos mostrar cerveja. Cerveja não. Ei. Ei. Treveja nada. Esse mesmo porte forte. Treveja quando fica gelada. Às vezes cria problema aqui. Não vai fazer mistura. Não fica bem. Não fica bem. Começamos capitão. Vamos para o capitão. Sim, sim, sim. Demoraram. Demoraram apanhar Liza. Ei, ei. Alô. Ei. Ematics! Nós estimos, vamos vir nesse tempo aqui. Ei. Distancia. Mac. Em cooks e não fica lá aqui. Distancia. Não fica em queir. Acigos. Espera lá. Destroyam cá. Vos estamos aqui no bar também. Entirem lá. Não. É para distância mesmo É para distância mesmo Você está aí, você está aí É para distância É para distância É para brilhar Você sabe onde você passou O que você pegou Verão que vocês são burros Não fizeram nada, lavaram a mão de graça Você já levou da sua boca para a boca do outro Fizeram o que aí mesmo? Já usei mais que lá Ainda vai fechar o que você carregou então Fizeram o que aí mesmo? No lugar do burro, outro também não fica bem Exato, no burro mesmo Com toda a informação que está passando por aí Nas rádios, televisão até Grupos que passam por aí para começar Rádio, quadro, quadro Quando fala também vira para aí Vou usar a sua máscara, está funcionando para onde? Isso tem a aquecer, tem a ofender É assim, noja Tem todo o esforço, não estão a fazer nada Espera aí amigo Eu prefiro sair Senta aí primeiro Não é discussão É conversa Espera aí Senta primeiro Você pode vir me perceber Enquanto eu estiver a falar Pois é muito meu amigo Vamos amigo Vamos amigo A cena já está a entrar A cena já está a entrar A cena já está a entrar Ei! 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 Eu nãonedo... Amei, eu não na mulha, ei! Amei, eu na mulha! Ei! Eu não aguento a zarra do pão! Ei! Você também, você está toda a hora sozinho, não? Amei... Eu já estou fazendo em baixo. Você... Aguiu, é o teu�u? Não! Aguiu! Aguiu! Vou-te mal, meu irmão! Aguiu, aguiu... Poxa! hei... Ei, vai... Aguiu! Eu! Eu! Vocês sabe? Você vê já bateu Esse é o que é para mim? É assim, né? Vou perguntar muito pra casa. Primeiro, vou passar o prato de minha namorada, vou lhe fechar e depois vou pra casa. Fizão, assim. Pra casa, né? Pra casa. Fizão. Ó, aí foge. É, tui é... Vésse, quer me complicar. Vê se queria complicar, não é? É, pensam tui, quero te fazer aqui que o jeito já era inteligente... Estudou pra há não sei... Há ficar no chume, onde você estudou? E se arrumou para a minha atitude. Vá de esse lado, vai passar outro lado. Vai embora, ok? Você não fala a pessoa informada. Você é formada. Amigo, não pode ser engrenado. Nós, esse aqui agora, assim, que eu bebo, está a pesar, guarda no bolso, já acabou. Não, não temos? A minha cara não pode vir mais, vocês. A minha cara não pode vir mais. Vá embora! Não vamos nos complicar. Não, 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 não. Não, 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 não.